E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Niva Stefan, sejam todos muito bem-vindos ao HyperX Drive. Hoje a gente vai receber aqui dois comentaristas da Fúria TV. Sejam muito bem-vindos, Juca e Dan. Venham para a gente, palmas. Eu adoro quando a produção bate palmas, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai bater um pavo com vocês. HyperX Drive começa agora. Para começar, meninos, eu quero que vocês contem para mim como é desenvolver esse trabalho de comentarista, streamer, criador de conteúdo para a Fúria. É o começo? Quer que eu expliquei o começo? Ué, mas essa é a ideia. Fiquei vontade, Juquinha. Começou com... o Dante já tinha visto uma página, uma stream, que era própria de um time. Então a pessoa, pô, por que a gente não fazia isso para a Fúria? Aí a gente entrou em contato com o Jaime, CEO da Fúria, e falou, meu, eu estou com uma ideia de fazer essa stream só para a gente. De vez a gente transmitir o campeonato inteiro, a gente transmitir só o jogo da Fúria. Aí teve a brilhante ideia de me ligar, falou, Juca, eu sou de alguém muito bom. Eu gostei da brilhante. É lógico, sempre com muita humildade. Eu sou o melhor. Eu sou de alguém muito bom, não consegui, tu consegue me ajudar. Aí ele, vamos fazer? Eu falei, cara, vamos. Aí no primeiro dia a gente começou, era só o jogo da Fúria mesmo no começo, né? Sim, o primeiro dia foi muito ruim. De que a moda era para melhor, não estava muito bom. Muito ruim. E aí, áudio com retorno, 15, 16 pessoas assistindo, contando com o Jaime. Depois deu uma piorada boa. Agora parece que piorou. Muito também. Aí quando chegou no fundo do poço, a gente falou, agora não tem mais escolha, agora melhora. Agora vai. Glória a Deus. Aí agora a gente está fazendo os jogos da Fúria, alguns campeonatos a gente faz inteiro e stream também durante a semana, né? Então já deu uma enxadinha no calendário, pelo menos. Vocês imaginavam esse boom que a equipe ia ter? Cara, acho que tão rápido não, mas o projeto sempre foi para ser o melhor time. O projeto da cara é ser a maior organização de esportes em cinco anos. Já tem dois. Então tem mais três aninhos aí para a gente... Não, foi cinco anos do dia do tweet, né? Então faz uns quatro. Tem mais uns quatro anos para a gente ser a maior organização. Então já vem, a ideia deles sempre foi muito boa. As cabeças por trás da Fúria são muito boas. É verdade. Qual que é a proporção que essa brincadeira tomou? Qual que é o tamanho que está hoje a Fúria? Falando de rede social, todas as redes sociais dobraram de tamanho esse ano, de 2019, né? E a gente começou o ano com apenas dois times e agora a gente vai finalizar o ano com cinco. E a Fúria é muito grande hoje, tanto como organização quanto em time, né? Com a maioria dos jogos que a gente entra, a gente entra para ganhar. Ah, o Leleu foi campeão agora, a Fúria, o CS está sempre batendo, o PUBG sempre buscando a vaguinha, né? Exato. E acho que uma coisa vai levando a outra, uma bola de neve, né? Então você vai ficando grande, você vai fechando grandes parcerias. HyperX, Nike, Clear, Gamers Card, são nomes muito grandes. Então a intenção não é parar agora não. Caramba lá, Juca, 2020, quantas suas modalidades novas? Seis. Seis, vão ter uma modalidade. A gente vai virar a maior org do mundo, mano, tem que ter muita coisa. Não, já virou um monstro, né? Já virou. A Fúria veio furiosa. E como que é essa interação de vocês com a comunidade? Quando no final dos contos vocês fazem um trabalho bem divertido, assim, meio descontraído. É muito legal essa relação que a gente tem porque o pessoal vê a gente mais como um amigo mesmo, assim. O pessoal vê na rua e fala, aí, Juquinha, aí, gordão. O que é isso, cara? O que é isso? Então o pessoal vê uma proximidade muito grande com a gente, isso é muito legal. A gente tenta criar isso sempre, né? E o canal de vocês fica 24 horas por dia ou mais? Agora tá ficando 24 horas. 24 horas online e é basicamente, a Fúria TV é basicamente um, como se fosse um grande estádio pra quem torce pra Fúria. Então você chega lá, é um safe space, assim, tipo, é um lugar onde você pode chegar lá, criticar a Fúria ou falar bem. É, criticar, você pode criticar uma vez que a gente vai banir, né? É. Mas não tem a liberdade de criticar uma vez. Só pode criticar uma vez. Agora, graças a Deus, a gente já tem uma torcida grande. E vai alguém torcer contra? Então nossa torcida mesmo fica brincando, engolindo o pessoal. Mas antigamente era um inferno, né? Não, mas é bom. Porque aí agora você fica o quê? Cria um escudo. Fica mais fácil de receber ali. Agora é difícil de abalar, né? Não, agora não abala mais não. Agora pode vir. Pode vir. E hoje vocês têm o Lion de CSGO e também de Fortnite. De PUBG e Dota 2. É. Dota, PUBG, Fortnite, CSGO no Brasil e CSGO fora. Fora, é isso aí. Fortnite é o menino Leleu, né? É o menino bom. Ele veio aqui. Já dançou, já dançou aqui. Já dançou aqui. Perdeu o desafio aqui. Dança muito bem, herói. Meu herói. É, vocês sabem que depois vocês vão participar aqui da nossa gameplay também, vocês vão ter um desafio. Espero não pagar a prenda. Leleu perdeu. Espero não ter que dançar, pelo menos. Pode ter qualquer coisa, mas espero não dançar. Tirando dançar, tá tudo bem. Muito bom, meninos. Muito obrigada pelo papo aqui. Eu que agradeço. Posso agradecer aos meus chefes? Pode. Obrigado, André Acari, Jaime Padua, Cris Guedes. Crisinho, Crisinho. O que mais? Que me manda em mim. Aí eu vou até agradecer a Steph inteiro da FUR, que eu sou low level lá. Obrigado, Bruna. Estagiário. É isso, né? Obrigado a todo mundo. Obrigado pela HyperX, pela oportunidade. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, Nível. Bom, deixa pra agradecer a HyperX depois do desafio. Vocês não sabem o que eles vão aprontar com vocês? Não sei. Eles são sáticos. Mas se a gente perder e tiver que pagar a prenda, a gente sai daqui correndo, Juca. Tem o pote físico, tá tranquilo. Eu pago a prenda. Eu pago a prenda aqui em São Paulo, é uma coisa maravilha. Eu pago a prenda pra não sair correndo. Estão precisando de um teclado? Muito. E não é qualquer teclado, tá? Vocês, na semana que vem, voltam pra, talvez, levar pra casa o Alloy Origins. Esse que é o primeiro teclado da HyperX com suíte própria da HyperX. Maravilhão. Gostei. Da semana que vem a gente volta. Não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Deixar aquele seu like, cara. Comentar aqui o que você espera dessa Game Replay. Será que eles vão ver? Será que eles vão ver? E, óbvio, seguir as redes sociais da HyperX pra ficar de olho em tudo que a gente tá aprontando por aqui. Um beijo, galera. Até a próxima. Fui. Beijo. Você confia na skill dele aqui? De nós três, ele é o que tem a terceira melhor skill. Depois de você e eu. Com certeza. Então não pode. Tchau.